Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Cristina, muito lhe agradeço trazer aqui este tema tão pertinente que é a tempestade perfeita que hoje vivemos no SNS. De facto, depois de uma maioria absoluta que veio depois de uma geringonça e já depois de dois Ministros da Saúde em funções com uma maioria absoluta e um Diretor Executivo que vem sendo até desautorizado publicamente por este novo Ministro, nós temos hoje, esta semana, capas de jornais que os dizem o seguinte, SNS por um fio, vou ler, nem Manuel Pizarro nem Fernando Araújo estão a conseguir mudar o paradigma do Serviço Nacional de Saúde que continua a degradar-se. Este número de um jornal nacional foi inteiramente dedicado à saúde, ao descalabro que existe na saúde em Portugal. E de facto, chegados aqui, nós vemos que o tão propalado estatuto do SNS anunciado pela anterior Ministra, doutora Marta Temido, que prometia ser a cura para todos os males do SNS, afinal, não curou nada. Vemos também que o novo Diretor Executivo do SNS, também prometido como o grande salvador da pátria, também nada faz. A única coisa que nos traz são propostas iguais às anteriores, que são calendários, calendários de encerramento pagos a peso de ouro por uma assessoria de comunicação que ganha 360 euros por dia, para fazer calendários muitos bonitos às cores, mas que de facto resolver o problema das pessoas não resolve. Temos os hospitais sem médicos, sem médicos especialistas. No Hospital de Santarém deviam existir 40 anestesistas, existem menos de 10. médicos, deviam existir mais de 40 médicos de medicina interna, existem 7 ou 8. E é assim por todo o país. Por isso, Sr. Deputado Rui Cristina, o que eu gostava de lhe perguntar é se não lhe parece que neste momento já nem o novo Diretor Executivo, nem o novo Ministro conseguem responder aos problemas que temos na saúde. Neste momento o que nós temos é que atirar diretamente ao António Costa. Sr. Primeiro-Ministro António Costa, Sr. Rui Cristina, disse ali em cima que a culpa é do Partido Socialista, permita-me discordar. A culpa é do severe Primeiro-Ministro e não será também a culpa dele o encerramento e a denegação ao acesso de saúde que eles vivem no nosso país. Muito obrigado.